Música A cada viagem de ônibus ele é higienizado e durante a noite recolhe todos os carros, todos os dias e todos são passados no Lava Jato e todos são limpos então quando ele entra no Lava Jato ele vai para uma área específica de limpeza só após a limpeza é que ele sai, que ele está disponível para o tráfico Música 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 Música